Fala meu povo! Noze aqui outra vez e sim galera com mais um vídeo pra vocês hoje aqui com o Project Zomboid mais uma vez estamos aqui no oitavo episódio, é isso mesmo? No nono? Sei lá viu cara mas eu tô feliz porque já sobrevivemos seis dias e uma hora na temporada passada a gente sobreviveu nove dias aqui estamos perto disso né? As nossas habilidades parece que aumentaram aqui a nossa precisão aqui com as armas contundentes isso sim vai ser legal cara, o que é esse Skill Guard aqui? Por que ele evolui tão lentamente? Maintenance seria no caso o tanto que dura o... o tanto que dura as nossas armas né? No caso as coisas que a gente utiliza, não sei se só as armas ou as ferramentas também né? Beleza, a gente vai chegar aqui agora, a gente tá com sono, com fome e tá bem amedrontado né? Eu achei alguns remédios no vídeo passado, deixa eu colocar aqui, apertar o i, aperta o i, porra não dá? Pronto, agora eu pauso aqui, eu achei alguns remédios no vídeo passado, vamos ver o que a gente achou no vídeo passado Antisolítico, eu não sei exatamente o que que é isso né? Anziolítico? Talvez seja analgésico, alguma tradução aí pra o português de Portugal, não tenho certeza Beleza, berinjela, vamos primeiro fazer tudo isso aqui né véi? Vamos colocar um monte de coisa aqui dentro da geladeira, as garrafas de água principalmente Então vamos soltar aqui, a gente já tá com um pouquinho de sono Vamos fazer isso o mais rápido possível, os zumbis estão bem perto aqui da gente véi Uma garrafa só, como é? Largar todos Como é isso cara? Largar um só? Acho que dá pra chegar aqui e fazer assim ó, pronto, fica mais fácil Bota uma garrafa aqui de água Na verdade você só pode botar as duas né, porque tá tudo dentro aqui O iogurte, vem os dois, sem problema Maçaroca de milho, é tipo uma espiga de milho O que mais? Limão O que mais? Tem carvão ali também Tem berinjela O que mais? Eu tô colocando os enlatados aqui na geladeira também Vamos colocar comida de cama aqui também então Cane de mushroom também Desinfetante velho, isso aqui eu vou colocar no banheiro Lixívia também é uma parada de banheiro É água sanitária na verdade né? Então vamos lá Tigela de água, caneca de água Vamos beber logo essa água aqui Beleza, a gente fica com sede Esse é um das desvantagens que eu escolhi pro personagem Se você não tá acompanhando a série desde o começo Eu coloquei que ele fica com sede muito, muito Várias vezes né Ele fica com sede e ele lê devagar os livros O que é uma parada meio ruim né Principalmente porque a gente já tá com sono aqui Vamos comer, deixa eu ver aqui Tem mais alguma coisa aqui pra gente comer Vamos comer essa berinjela Vamos comer só a metade da berinjela pra ver se salva Beleza, ótimo E vamos dormir Eu precisava urgentemente de outras armas Na verdade eu tenho que colocar as outras coisas que faltam né Por exemplo Bala de 9mm já tem 40 balas bicho É brincadeira? Cadê? Onde foi que eu botei aqui? Na gaveta eu coloquei o remédio né Cadê o banheiro da gente? Eu nem sei onde fica o banheiro mais Talvez aqui É, vamos lá Vamos colocar aqui no banheiro Lixívia Lixívia Um lenço Talvez, não tem problema Desinfetante Pronto A gente tem que dormir logo Pra gente poder explorar o dia de amanhã Tranquilamente As revistas eu coloco aqui mesmo Onde eu tô colocando sempre As sementes também de brócolis De couve E de tomate Eu já coloco aqui também Essa pinça velho É tipo uma ferramenta velho É uma parada que Ah, eu não sei cara Vou botar tudo aqui Pregos Também eu vou colocar aqui velho Onde estão minhas ferramentas Carpintaria Que aqui não deixa de ser um instante de livros também né Aqui O carvão Eu vou colocar aqui também Vamos tirar Olha que demorou pra cacete isso aqui hein Pra tirar esse carvão E as batatas fritas Eu tô geralmente colocando aqui Beleza Tem bastante Vamos pro nosso sono né Espero que dê pra gente dormir apenas sete horas Não, nove horas aí E tomara que não dê merda Vamos ouvir o som do jogo aí Parece que nada aconteceu A gente já tá pronto pra sair pra explorar Ou não Só encher algumas Encher a garrafa A tigela já tá cheia Vamos beber Comer o resto daquela berinjela Que a gente comeu né Cadê? Tem a metade de uma berinjela aqui Que eu tô ligado velho Vai, cadê? Cadê a metade da berinjela? Aqui Comer tudo agora Beleza Fome menos sete O que mais que a gente pode comer aqui? Vou comer a metade dessa curva Vai, pronto Tô me economizando bastante E agora a gente precisa ver se a gente chega naquele armazém Só que vocês viram no episódio passado Nossa, olha os zumbis Na porta da minha casa Vamos ter que dar uma limpada aqui né O problema é que não tem outra arma Como é que tá a condição aqui? Já vi que vai dar merda né Vamos lá Vamos sair pra cá Esperar que o zumbi venha Sem problema Um por um a gente pode ir matando Eu não Vai, pisa no milho aí Vai Boa Vamos ver se ele tem uma coisa Carteira Não me interessa Por que ele não pode vir de um em um hein Os zumbis Vem de um em um aí Tá matando 115 zumbis nessa série velho Boa Não vou mexer até ele chegar mais perto Para de fazer barulho Para de fazer barulho O zumbi Tô desgarrando um por um aqui Parece que não vieram ainda né Ótimo Tem mais um Parece que aumentou a nossa precisão também Quem vem, quem vem Ela tá vindo e tá trazendo outro zumbi Beleza Vem, beleza Sem problemas Dois é tranquilo ainda Para a gente matar Um golpe aqui Beleza Caiu Analgésico Beleza Um zumbi com analgésico Essa zumbi tinha dor de cabeça E olha que não foi nem antes De eu bater a frigideira Na cabeça dela Pensei que eu tinha me assustado Com alguma outra coisa Acabou Acabou minha arma Fudeu Fudeu de vez agora Agora o desespero Vai bater Caramba Não, eu não vou entrar nessa casa Que eles já estão vendo Eles vão pular atrás de mim Vira e mexe Eles trazem os zumbis Para perto da gente Vou falar que tem uma frigideira Nessa casa aqui Abre essa janela Maldito Olha, lá vem um zumbi Será que dá para a gente enfrentar ele? Caramba Não tem nada para a gente Melias Ele caiu Eles estão vindo atrás de mim ainda Vem para cá Vem aqui Vem aqui Vamos lá Não foi mordido ainda não, né? Vai Talvez sem arma, velho Fique bem pior Beleza Agora a gente tem que Dar um jeito De qualquer Tem que rolar, velho Vamos dar uma olhada primeiro Por dentro dessa janela Cadê, velho? Quero remover Grab corpse Ou seja Pelo jeito aqui eu já Boa Encher a garrafa de água Beber Caneca vazia Vamos lá Verdade? Não, idiota Coloca a caneca aqui, velho A gente se cortou? Caramba Cadê nossos Rippet De cheats Pesso no antebraço Mas foi um corte só, né? Foi só um corte Ótimo A gente tem que fazer o possível Para dar certo isso aqui agora, hein? Vamos nos cortamos de novo Vocês viram que eu tentei Remover o vidro, né? Mas não apareceu E agora eu tô bugado aqui Não só bugado Velho Tirar cortinas Vamos tirar cortinas aqui Só pra ver Não dá pra Vai Tô bugado Ah, velho Se eu passar aqui de novo Eu vou sangrar de novo Será que eu me cortei de novo? Vou tirar esse Agora dá pra tirar o vidro Não é possível Tá aí Por que que não dá, velho? Não é todo vidro Que dá pra gente retirar? Que merda Essa aqui parece que já retiramos Aí, aí Ah, de novo Vai tomar no cu, porra Eu vou olhar aqui Pra ver se dá pra retirar o vidro Não deu Caramba Tá dando tudo errado, velho Deixa a caneca vazia Tá Quando chegar em casa Eu coloco água neles, né? Frigideira Parna mão primária Putz Já vai dar um Saco plástico Vocês falaram pra eu não deixar de pegar Light bulb Eu não sei o que que é isso Parece ser uma Comida enlatada Parece ser uma outra parada ali, velho Olha, caneca vazia Eu vou pegar essa caneca Essas canecas vazias Depois eu encho quando chegar em casa Parece que tem comida aqui Vamos dar uma olhada aqui Pra não fazer merda, velho Comida de cão Pimenta Rolo de massa Saco de lixo E lixo não deixa mais pra trás Essa pimenta serve pra quê, velho Porra, já tá ruim a bandagem, velho Já tá ruim a bandagem No esquerdo ou no direito? Não, 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 não Direito É porque a gente tem que olhar como se tivesse Vamos lá É isso, vai dar uma merda do cacete, hein Tô com analgésico aqui, né Tô com muita dor Deixa eu ver como é que faz aqui Analgésico Tomar comprimidos Porra, já? Porra, será que essa porra vai passar, velho? Ainda tem mais aqui, né Beleza O que dá pra fazer com eles? Só tomar comprimidos Não sei quantos tem, né Tem cenoura, carne picada Garrafa de remolete Não sei o que é isso Vamos comer essa maçã E suco de laranja aqui também Dá pra gente usar isso como uma garrafa de água Mais pra frente Açúcar, batata frita Semente de rabanete Parece que a gente vai ter uma horta bem variada Quer dizer Não vamos garantir, não, né, velho Pano de cozinha Tá Vamos lá Vamos levar essa porra toda pra cá Pô, essa dor é foda, velho Vocês viram que eu tentei, né Porra, velho Que susto do cacete Vocês viram o grito? Bem na hora que eu tava na geladeira, velho Porra, caramba Beleza Explora essa porra direito aqui Parece que a bandagem já tá suja de novo Agora é no esquerdo Agora é no esquerdo Cadê? Vamos lá Chegar em casa a gente desinfeta essa bagaça Pulei o papel Pô, já de novo, velho Agora é no direito Vamos lá, velho Quanto tempo isso aqui vai demorar pra parar de sangrar, velho Eu não tô deixando a gente ficar muito tempo Fala que tem uma pistola aqui, vai Não tem, velho E o pior aqui pra ter a pistola também A gente tem que saber atirar, né, cara Pô, entrei de vez aqui Não devia ter feito isso, hein Bebe água daqui da chuva Bom, o que mais que a gente tá deixando de lado aqui Vou levar mais um isqueiro Não faz mal Mais uma tigela Não faz mal Mala, rolo de massa, velho Isso aqui eu vou levar também Porque pode ser uma arma substituta É uma arma contundente A gente tem uma boa precisão com elas Então Pode valer a pena Vou deixar a porta aberta Como já me falaram Pra fazer Pra ter certeza de que eu já estive aqui nessa casa Como é que tá a condição da minha frigideira Ah, aqui tá ótimo ainda Isso é bom Vamos ver se a gente sobe aqui Porra, velho A gente não conseguiu explorar até agora o warehouse Opa, consegui Não, idiota Vamos ver se tem zumbi aqui, né Vamos ver se tem zumbi aqui logo Antes de fazer qualquer coisa Não Ótimo Parece que tem mais coisas aqui pra gente levar Pão, queijo Ovo Brócolis Até o café da manhã Isso aqui dá, hein Opa, a bandagem já tá As duas Remove no antebraço esquerdo Coloca no antebraço esquerdo Remove no antebraço direito Coloca no antebraço direito Trocamos de bandagem muito Vai ser bom Você vê que a gente tá com bastante bandagem, né Eu vou colocar isso aqui também Jogar essas bandais aqui No chão não vale a pena a gente ficar com elas Tá, rolo de massa Mais garrafas de água Isso é muito bom, cara Água vai ser um recurso foda Só que pra isso a gente tem que, né Vou levar também o rolo de macarrão, velho Vamos ver mais o que a gente tem aqui Matatas fritas Ótimo Feijão enlatado Ótimo Abridor de lata Será que gasta, velho? Fala aí nos comentários também Porque nunca se sabe, né Só tem isso na casa Isso aqui é uma cama Tá zoando, né, velho Isso aqui é uma cama Tá, foda-se O que mais? Tem mais nada na casa Vamos deixar aberta A gente já sabe que a gente esteve aqui Essa última casa Eu não lembro se eu tive Mas tem muito zumbi perto ali Eu não vou arriscar, não Vou pegar esses zumbis aqui Minha frigideira Frigideira eu tô... De boa Vai caio, vai Demorando de cair Vamos lá Já são dois zumbis Parece que já estamos de novo com a bandagem fodida Olha o tanto de vezes que a gente tá trocando Aqui é no esquerdo, né Olha o tanto de vezes que a gente tá trocando as bandagens É que sangra um pouquinho Mas isso aqui vai ajudar Porra, de novo, velho Que merda Agora é no o que? No direito Boa Foram dois cortes ridículos, velho Espero que a gente possa sarar como a gente fez com os outros Deixa eu ver aqui os zumbis pro lado de cá Parece que não tem muito, né Vou ter que voltar pra casa, velho De novo Não, não, não Puta, mordido Mordido Parece que eu fui mordido Parece que eu fui mordido, velho Parece que eu fui... Não, não fui mordido, não Você não estaria dizendo aqui Só apareceu que a gente tá com dor de novo Eu posso tomar alguns analgésicos pra isso Cadê os analgésicos? Joga essa bandagem logo fora Não sei se a gente deve tomar muitos, não, né Mais do que... Mais do que... Do que a gente já tomou Ó, vamos ver Por que que a gente... Cadê a janela que tava quebrada aqui? A gente foi aqui, não foi? Deixa eu ver aqui É... Vocês podem estar dizendo aí Ó, remove glasses Faz um barulho do caralho Pronto, agora a gente não se cortou, não Aí, ó Aqui eu posso deixar a porta aberta quando eu sair Já pra ter certeza, né Porque não vai acontecer nada Tá, a gente tem aqui Porra, a bandagem de novo, cara No esquerdo Vamos lá Vamos jogando essa porra fora aí Vamos segurando Pimenta, red wine Ó, vinho Até vinho a gente tem, velho Vou levar o vinho Que pode servir até pra... Não, velho Cadê o vinho? Vamos colocar aqui Vamos ver se a gente consegue Esterilizar com o vinho Cadê o vinho? Cadê caramba? Vamos com sono Não, aqui só dá pra beber Não dá pra usar o... O álcool dele, não, velho Que pena Então vamos lá agora No direito Arranhado Infectado Que beleza, hein, galera Parece que o noz e o noz já era, né Agora eu já não sei mais o que fazer É bem complicado Estamos com sono Com muitas dores Com fome Tá Vamos comer um chocolate pra isso Líquido Colocar aqui no principal Só pra ver se esse líquido Pode dar uma ajuda aqui, velho É, não dá Vamos levar de qualquer forma Estamos fodidos, galera Tofu Vou colocar aqui Na verdade eu acho melhor Colocar as coisas nessa geladeira aqui E dormir aqui nessa casa Nessa noite, hein Vou colocar tudo, velho Sem problema Porque aí a gente não perde tempo, né Vamos ver Porra, tem que selecionar a porra toda, velho Aê Vou colocar a porra toda aqui E vamos dormir Se existe algum tipo de remédio pra infecção Vocês colocam aí pra mim, velho Porque é complicado, velho Estamos colocando tudo na geladeira aqui Amanhã cedo a gente pega e leva pra nossa casa As bandagens sujas Vai ser bem complicado Eu acho que é melhor eu nem gravar mais Enquanto eu não colher o feedback de vocês, viu Estou colocando tudo na geladeira Pra gente não ter um problema aqui, né Pra não perder tudo depois Vamos lá O vídeo tá ficando grande já, velho Já tá com 21 minutos de vídeo Eu acho melhor Realmente eu encerrar por aqui Eu espero que vocês tenham curtido, velho Enquanto eu vou removendo as bandagens aqui Vai Pô, infecção é foda, velho Como que eu curo infecção, galera? Me diz aí Vou tomar mais um analgésico Vou tirar aqui as bandagens Estou tirando do esquerdo primeiro Agora do direito, ó Infectado nos dois braços Ripa de cheats Antebraço esquerdo Não vai dar, velho Antebraço direito A gente vai ter infecção mais cedo ou mais tarde Não tem problema Vamos ver se tem zumbi aqui Não tem, né? Ai! Zumbi! Cacete Cai Cai Vai, que tristeza, velho Que tristeza Vamos dormir essa porra aqui logo, velho Tô vindo durante oito horas É isso aí, galera Espero que vocês tenham curtido mais uma vez Esse vídeo de Project Zumboy Se você curtiu, dá joinha favorita Compartilha nas suas redes sociais A gente se chama no Facebook Que a gente bode papo super legal Se inscreve no canal se você não tiver Dá as dicas aí Porque tá foda Muito obrigado E até a próxima Se Deus quiser Valeu, galera Abraço Fui!